E aí, Rubinho, gostou da nossa esperada hoje? Rubens, olha que coisa linda, cara. One shot. Eu falei pro Rubinho, pega a divisa das cores, Rubinho. Pegou certinho, cara, olha aí. Quantos metros, Tim? 120 metros, mais ou menos. 30, 0,5 funcionando. Olha aqui, um pala velho, cara. O chifre já tá brilhoso, já. Olha o que ele tem de ponta lisa, ó. Já tem um pedação de ponta lisa. Macho solitário. Já foi expulso da manada. Já deixou seus filhotes, né? Já passou seu gênio adiante. E agora foi caçado. E vai gerar carne e vai gerar renda pra esse povo africano aqui. Graças ao Rubinho que veio lá do Brasil pra caçar conosco. Já chegou o carro de apoio pra buscar já. Agradece, Rubinho. Põe a mão no animal. Já fiz isso. Agradece mentalmente. Já fiz isso.